Ei, amigos da Rede Globo, Casas Bahia, dedicação total a você. Ponto frio, cara. Ah, é? Ponto frio. Magazine Luiza, né? Papaputa que pariu. Magazine Luiza, né? Loja 100, sem porra nenhuma. Vai, mas fala do jogo aí, que é o primeiro jogo. Então, é o primeiro jogo da partida do Internacional... Superstar Soccer. Começa o jogo Coreia. Coreia de laranja. Nessa época, não sabia quem era a Coreia, né? Para o futebol, para o futebol. A Coreia era um país subdesenvolvido nessa época aí, quando existia o... Para o futebol, a gente nem sabia o que era a Coreia. Temos aí o time do Brasil, no qual os jogadores, os nomes de jogadores não são reais, porque direitos não existiam. Mas hoje em dia, tem o sul-coreano lá, o Song, que é um dos melhores jogadores do mundo. Por sinal, sou fã. Esse é outro jogador, que ele joga de volante. Sou fã. Ah, eu joguei com você. Eu já vi jogar no sul-coreano. E o Brasil está seguindo em frente, tocando para um lado e para o outro. Coreia do Sul. E o Lee, o Rock Lee, o Rock Lee, o Rock Lee, não, não foi o Rock Lee que pegou a bola. Agora é o Roca. E ele vai, ele é muito fominha, velho. Olha o Neymar aí, ó. E toca. Olha o Aleiro, esse embaçado. Tô sentindo o cheiro de pênalti, hein? É, cara. Até esse corrido, não me esquece, né? O Yung correndo, toca para o One. Ainda bem que ninguém escolheu Grécia, que senão tá complicado a restrição. O Yung. Show aí. O Denarração. Denarração não tem nada, né? Os narradores são... Não, o William tá analisando o jogo aqui, ó. Tô olhando aqui, ó. Ele é o comentarista. O Rodrigo sente o jogo. Toca para o arranco, o Aleiro vai e corta, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, ele calcanhar, calcanhar. Calcanhar. Calcanhar, velho, K-pop. Olha o Cícero aí, ó. Jogou muito no Grêmio, no Santos. Agora tá... O BTS aí não tá representando muito bem o jogo. É, o BTS, ele tava em turnê, tá cansado. Acabou de voltar de viagem. Olha lá. E perde pro Aleiro de novo. Não saiu sangue, não saiu sangue, não é falta. Olha o voleio, meu Deus do céu. É a primeira vez que eu vejo isso nesse jogo. Tá acirrado o jogo, hein? Quem diria, hein? Olha só, olha o Park. Passa por outro lado. O Park tá tendo câmera. Olha o Park. Tá mesmo. Em vez de segurar, em vez de segurar, não, vai apertando. Olha o Cícero. Vai pelo meio o Cícero. Buscando um contra-ataio. Buscando um contra-ataio. Olha só, olha só. Olha o gol. Nossa, o cara não tirou. Ousado. Olha o Taika. Olha o Taika. Olha lá, vai tocar. Ih, não toca. Ele, ele... Meu Deus do céu. Tô tentando pelo meio. Quero ver quem pega essa bola. Olha o Vincento. Olha o Roca, toca pra Pardilha. Gol de goleiro. Olha o Pardilha correndo. Tocou pra Gomes. Olha o Gomes. Vai bater cruzado. Vai bater cruzado. Coleiro Song. Olha o Pardilha. O Pardilha tá esperando... É o seu namorado. Veranco. E cruza a bola pra ninguém. Mas tem o Ferreira. O Ferreira toca pra Pardilha. O Pardilha vai correr. Bateu. E é gol. 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 É 1-0. Gol. Meu Deus do céu. Tem até direita dancinha. Tem até 10 segundos pra acabar com o primeiro tempo. Olha só. Tempo voa quando se gosta. O Tila vai ao Leivo. Olha o Leivo. Tentando roubar a bola. Olha o Gomes. Tomou o rolinho, Gomes. Olha o Ye. Vai, Yang. Vai, Yang. Corta ele no meio. Olha o Song. Tá, Yang. Yang vai pelo meio buscando. E ele tá tendo um to ataque. O Pardilha vai pelo meio. Ele tocou pro adversário. A gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu aí? Cara, não sei o que aconteceu. Porque o que aconteceu não foi o que aconteceu. Então, ninguém sabe o que aconteceu. Como diz aquela presidente lá, né? É, aquela presidente lá. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. O que importa é a mandioca. O Brasil fez um gol? O Brasil roubado. Roubado. Tá variado. Coré, uniforme vermelho. Ó, o Paco. O Paco Rabanne tocou pra rouca. Gomes pelo meio. Ele é o ponta, só que ele tá pelo meio. Olha lá. Ux, ele é muito ruim. Muito fominha. O Paco Rabanne é o típico brasileiro. Olha o Lee. Olha o Lee. Olha o Lee. O Taijutsu, né? Olha o Gini. Tocou pra Xong. Xong vai pelo meio. Abrindo, costurando. E vai. Olha o Santos. Olha que é pra Padilha. Padilha. Ferreira. Falta um pouco de... mobilidade pro nosso jogador ali. Olha o Gomes. Então, os jogadores brasileiros são muito rápidos. Vamos Coré, vamos Coré. São muito rápidos esses jogadores brasileiros. Explode. Dá pra ir com um jogador só. É incrível. Quando você pega um jogador, você tá correndo e pronto, né? É. Pobala. Nossa. É agora. O gol, ele é agora. Olha. A Amanda falou. É porque vai ser. Olha o Kim. Kim pelo meio. Olha o Kim. Olha o Kim. E acabou o ataque que tava nele, velho. O Chong, agora é o Chong. O Chong perdeu a bola, tocou pra Gomes. E o Gomes tem algum problema, que ele só sai do campo, velho. O Gomes não consegue ficar dentro de campo. Olha lá o Ye. Olha o Ye. Tem, velho. É que não tô na vaga. É que tem o comentarista. O comentarista. Tô assistindo aqui. O comentarista tá prestando atenção aqui. É igual no Guitar Hero. Todo mundo. O que a Coreia tem que fazer pra conseguir uma virada para o Brasil agora? É, exatamente. Tem que ter que atacar. Tem que fazer gol. É meio complicado. Então, mas não pode ser contra. Não pode ser contra, exatamente. É esse uniforme vermelho que não tem nada a ver com a baseira. É. Não tem. Tem a ver sim. Aí o cara consome o problema dele na Coreia. Vai lá. É mais branco do que vermelho. Tem que ser branco. É, tá errado também. Então, o jogador. O Alejo. Olha o Ye. Vai lá, vai lá, vai lá. Errou, moleiro, kamikaze. Chute do corno. O corner, que que é isso? É, o chute do corno, né? O corner é esse mesmo, né? É canto. Vai lá. Olha o Berankos. Cruzou a área. Meu Deus do céu. Vai, Taeka. Vai, Taeka. Vai, Taeka. Meio, corta Taeka. Contra-ataque, contra-ataque. Vai lá, Taeka. Vamos lá, Taeka. Ele achou que era natação. Que difícil. Olha o cara ali, ó. Ele tá cansado lá, cara. Tá cagando, né? Ai, meu Deus do céu. Tá pela bunda ali, Meducio. Meu Deus do céu. Não é impossível. Olha lá. Olha lá. Eita, nóis. Tá cagando. Não, não tá, não. Deixa quieto. Olha o Yang. Olha o Yang. Vai, Yang. Pelo meio. Costurando a defesa inteira. Nossa, vai só o Yang. Ninguém pegando. Ela vai red, ela não para, velho. Ela vai red. É normal. Tinha até uma chance, mas tipo... O Neymar faz a mesma coisa, ninguém reclama. Vai. Olha o Gomes. Gomes. Quase. Esse goleiro... O goleiro é o melhor. Esqueceu. Esqueceu. Vamos, Gomes. Olha o Roca. Toca pra Pardilha. Toca pra Beranco. Olha. Tem uma linda desvantagem. Tem uma linda desvantagem aí. Olha. Olha o Alejo. Vai acabar o jogo agora, senhor. Ele vai cruzar pro Alejo ou vai chutar? Chutou. Mas não deu em nada. O Taeka já perde a bola que recupera o Gomes que cruza igual a mãe... Opa, não. Pode falar da mãe. Acabou. E aí, o que você tem a dizer sobre esse... Cara, 1x0, chorado. Acho que a Coreia poderia ter virado se não passa de estar reto. Sim. É, não sabia que tinha outros botões, né? Isso aí. Normal. Olha o Beranco. Toca pra Gomes. Que não tá o Gomes lá. Não. Acabou. E acabou a diversão aqui. 1x0 foi apertado. Meus olhos pararam de sangrar. Agora vai sangrar mais pouco. Ele é militar. Começa mais um jogo aqui do começo do começo. Tá no... Não sei o que você tá falando, velho. É o Brasil contra a Itália? É isso, Itália? É. Quem que é a Itália e quem que é o Brasil? É, porque ele é o Vec, né? Matheus Vec. Não é português? É, você acha italiano então. Itália, hein, caralho. Orra! Mas já? Eu pensei que ia ser gol. Nossa, amor. Chegou o gol desse tamanho aí. Tiro de meta cobrado. Cabeceia ali. Ninguém cabeceia porra nenhuma, na verdade. E a Itália pega. Vai, ataca a Itália. Vamos lá, Itália. Cadê? Cadê? Vai pra cima. Vai pra cima, Itália. Vai pra cima. Vai pra cima. Tocou pro lado. Ae, atacou. Tá sozinho. Coliúdo. Uuuh, na trave! Quase. 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 E ataca novamente a Itália. Opa! Tocou. Tocou pra frente. Tá achando que é Fifa, hein. Tá achando que é Fifa. Passe adiantado. Não existe aí, hein, meu filho. Já começaram as desculpinhas, já. Eita! O Freelance foi tão bom quanto pintaram com o solo. Com certeza. O que é o Brasil? É o Felipe. A Itália está dominando o jogo. Vai lá, Brasil. Vai lá. Olha, humilhou na cara dura mesmo. O que que aconteceu? De boneco? De boneco? É. É o... Cara, é um dos de cima aí. Cara, eu não sei. Pode ter isso. Não, não. Não o que você está falando. Pode trocar o cursor. O cursor, né? Você está falando? Ah, o cursor? Não, não. Trocar o... Se substituir? É, o trocador. Sair um e entrar o outro, quer dizer. Só o cursor, então. Oh, o que que foi isso no Brasil? Não existe. Ah, o cursor é N1. N1. Eu estava vendo o cara lá de trás. Eu estava vendo o cara lá de trás. Aí eu até trocava a região dos dois. Errou! Ai, meu Deus! Ai... Uuuuuh! Parando! Esse gol aí que você perdeu de dois, esse também. Mas esse aí... Olha! Nossa! A galera está juntando a rua na piscina, velho. Olha! Olha! Quase! 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 Chega até lá! Ah, vai! Para de chorar! Ela está chorando já. Chorou, parou, hein? Chorou, parou! Chorou, parou! Chorou, parou! Uuuuh! Boaço! Chora agora! Chora agora! No rebote, hein? Tá aí! Talha! Mogli! Mogli! Eles estão todos vibrando pelo técnico Mogli. Outro! Vai lá, Brasil! Vamos! Vamos lá! Vai, Brasil, baroninho! Vai! Olha! Olha o músculo aqui! Não gozou de cara! Foi nada, não! Nada, não! Vira pro décimo? E faz o quê? Cê tá falando aí, ó! Não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! Não tem nada! Olha ela aqui! Olha ela aqui! Vai, Brasil! E passa direto, Cico! Vai, Brasil! Nossa! Mano! Não foi nada! Que isso! Não foi nada! Foi escandeio! Não foi falta! Esse juiz tá comprado! O juiz tá comprado, hein? Esse juiz é do Corinthians, a certeza! Boa, boa, chuta pra fora no desespero, isso aí, tá com medo mesmo. Cara, é muito difícil, eu juro, velho. É muito difícil, é muito difícil. É muito difícil. Esse já está complicado. Santos, Roca, Roca, Pardilha, nossa, agora sim, né, falta, por meu amor de Deus. Olha lá, é agora, hein, tô sentindo, vai vir um golaço. Quem está com o juiz pode terminar o jogo agora, velho, aí, ó, assim, ó. Ah! Oh! Defeito! Colocou defeito na bola. Sapato. Sim. Olha lá, alguém chuta. Não dá pra deixar em cima, velho. Para os acréscimos. É verdade. Tem mais tempo de acréscimo e partiu. Epa! Epa! O que é isso? Vai ter ainda escanteio? Olha o fã, olha o nome do cara. Eee, quebra o controle, é o nervoso, cara. É o AVC chegando. Caralha! 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 Nossa senhora! Que sozinho, né? Caralha! Eita, pô! Vai ter um pouco a zoando também. Ai, ai, ai. Só os lags. Eita, tá todo mundo bêbado. Caralha! 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 Eita um negócio de tempo, né. Sai? Que isso, mano! Ai, o Roca tá triste. É... Ta triste é foda. Tá triste! Ó lá, o Ant ..... Ta triste também. Ele não pode jantar. Ta depressivo, tadinho! Muita a quem fala ser de medo ou ser garregado é isso? Ah, volta pro segundo tempo! Vamos lá! Agora é só pro outro lado, né! Caralha! A gente percebe que as pessoas sabem muito de futebol aqui. Ai, que coceira. Três minutos de jogo. Oh, Lele. Oh, Lala. Oh, Lala. Opa! Tá torcendo pra ele? Pô, caralho. Eu aperto o botão de chutar pro gol. Felipe... Oh, o que que foi isso? Car... Que boba. Cartão vermelho, né, gente? Nossa, sem cartão ainda. Que entrada criminosa. Criminosa. Tá jogando baixo, tá jogando baixo. Tá jogando baixo, tá jogando baixo. O tempo para, viu? Não vai cair não, Lala. Não vai cair não, Lala. Caralho, o cara tá jogando suja agora. Oh, o que é isso? Temos aqui o Mogli que tá jogando suja neste momento. Tá tentando aproveitar o 1 a 0, catimbando. Não é uma boa prática de um futebol. Vai Felipe! Ah... Jovem! Chute de gol. Chute de gol. Gol kick. Chute de gol. O que é que importa a luz é pra ele mesmo. Tchê! Vai, Itália. Você tá de azul, Itália. Se sua bandeira não tem azul, boa. É. E vai o jogador do Brasil. Alejo! Oh, Alejo! Caralho! É o segundo jogo deste futebol e também 1 a 0. Será que vai acabar assim? Tem como compartilhar um... Detergentes IP. Sua mão mais limpa. Tchê! Sua mão, realmente, gente. É pra... Não é pra lavar a louça, não. É pra lavar a mão. Entendeu? Tchê! 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 Gente, lá em casa tem sabonete. Opa! O cara querendo fazer gol olímpica. Tá apelando. Foda! 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 Ó, vou fazer o... Primeiro story. Como é que adiciona o meu story? Tô clicando no meu... E a Itália vai pra cima com todo o jogador só aí. Perde pro último jogador. E agora vai, o cabeludinho. Vai, cabeludinho. Vai, cabeludinho. É... É Gomes. Vamos atacar. Avançou pelo meio. Opa, Itália! Opa, Itália! Não, é da latiquinha. Não, é da latiquinha. Não, é cego. Não é meu. Aí, amor, a gente tem meu story, ó. Tem meu story. Tchê! Você me dando um beijinho. Tchê! 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 Como é que eu vejo quem olhou meus stories? Eu vou ver aqui? Sim. Quer virar o Instagram agora? Vai aparecer aqui, ó. Opa, 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 opa... Nossa, esse g obscuro. Bom, gente, sigam a hashtag latica__s2 a gatinha mais famosa do Instagram. Você fez um gol, você tá reclamando do quê? Pelo amor de Deus. E 0, 0 minutos agora, tá pra acabar o jogo. Tá nada, é infinito. Quem vai acabar o jogo agora? Quem será que vai ganhar? Será que foi Fuvira? Felipe. Felipe, a gente faz isso assim, mas Felipe, você vai ser assim. Felipe. Fim de jogo. Esse jogo até que foi bobo. Não, 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 falta. Desculpa, pessoal, desculpa. E a Lucardo. Cara, não acaba o jogo, velho. Quem faz esse tipo de coisa... Cara, tem muito tempo depois do 0 minutos. Vai ter... É um minuto de jogar. É um minuto normal. Se você quer ir, vai ficar tudo errado. E você, Ana. Você colhe o que você planta, Deus. E aí, amigos do Braptor Gaming. Estamos aqui com a terceira partida do International Superstar Soccer. O Will e a Amanda se enfrentando aqui. Lembrando que quem perde aqui é eliminado direto, tá? O juiz já tem que tomar cuidado, porque tem um brasileiro do lado dele, e ele fica julgando essa moeda pra cima e pra baixo. Vai perder a moeda. Vai perder a moeda. Mas o atual também é o argentino. A gente não muda muito a dele. É, não. Ele tá em perigo de qualquer jeito. Vamos lá. Eles estão decidindo bola ao campo. Uma decisão muito difícil. O áudio também escolheu o campo. Lógico. Todos os jogadores da Argentina são iguais e tem mullets no joguinho. Olha só. E já temos aí... O pessoal na área chutando a gol. Chute a gol direto. Não quis nem saber. E aí, ó. E aí, e aí. Vai doando aí. A Argentina vem com tudo pro ataque. Não quer saber de ideazinha, não. Aquele jogo mojento, catimbado, que vocês verão hoje. É sozinho isso, catimbado. E aí? Bola na área. Bola na área sem ninguém pra cabecear. Olha a prefeu. Ah, manda. Bola na área sem ninguém pra cabecear. Tem que ir atrás do boneco. Tem que ir atrás do boneco, só. R1 troca o boneco também. Tira aí. Quem não faz, toma, velho. Esse aqui é o lanchinho do... Esse aqui, ó. Passa em arte. É... É só não ser... Fortes emoções. 1x0 Brasil-Argentina. Já aqui, chegando próximo à metade do primeiro tempo. A Argentina aqui teve aí um excelente começo. A Amanda aí fazendo dois chutes a gol, mais um escanteio. Mas acabou tomando um gol no contra-ataque. Precisava roubar a bola, né? Foi muito difícil. E aí, novamente, Brasil indo com tudo pro ataque. A Argentina recupera a bola. Brasil recupera a bola. É o clássico. É o maior clássico das Américas. Ferreira com a bola. Roca. Gomes. E chute a gol. Pega a Garcia! Pega, Gomes de ferro. Você viu o Rebano? Caramba! Garcia era jogador do River Plate. River Plate? Qual ano que ele participou do River? Entre os anos de 91 até 93. Ele ficou como goleiro titular do River Plate. Ganhou, inclusive, o Campeonato Argentino. Olha só. E chegou a pegar um vice-campeonato da Libertadores América pelo River também. Informações muito boas aqui. Tem um maluco aqui o vizinho. E aí, a Argentina vem com tudo aí. Vem com a bola aí. Claramente aí, jogadores do Brasil tentando confundir jogadores argentinos. É, naturalmente seria a Argentina fazendo isso. Ah, gente. Ah, eu pensei que ia ser um maluco aqui. Olha só. A Argentina é um bicho sujo. Olha lá. Já quis roubar a bola do goleiro. Perranco. Perranco. A gol. Garcia realmente sendo destaque da partida até agora. Garcia ganhou a Libertadores pelo River Plate. Ganhou a Libertadores pelo River Plate. Amém. Ah, isso é muito ruim, né? Tem horas que ninguém quer pegar a bola. Não sabem por que existe aquela bola. Gomes. Gomes. Destaque na partida pelo lado do Brasil. Exatamente. O lado da Argentina é ruim como um todo. Olha só o Santos. E logo após o futebol. Não perco as emoções de de férias com o ex Itaia, hein? Logo após o Faustão. A sombra da bola é um quadrado. Muito boa. Espera aí que vamos analisar aqui, ó. Está em análise. Pênalti ou não foi pênalti? Já chegando no finalzinho do jogo. Eu diria que o primeiro tempo dominado pelo Brasil. Não, eu achei mais pareio, né? Acho que o Brasil achou um gol. Bola parada. Coisa que é difícil acontecer. É, a bola não chegou a parar. Mas ela ficou tanto tempo aí sem ter nenhuma ação com ela que podemos considerar parada. Parada, totalmente parada. É, um golzinho feio. Ao apagar das luzes. É, um gol feio, sofrido. Toda a nossa solidariedade para a nossa participante Amanda. Vamos para a Argentina. Tomar três de novo do Brasil é virar rotina. E um jogador do Brasil que a gente esperava ver um pouquinho mais de ação e de lances bonitos aqui é o Alejo. Porque, infelizmente, acabamos não vendo, né? O Gomes apagou o Alejo completamente da sua partida. Quem é Alejo? O Gomes brinca dentro da área da Argentina. Tem o Domingão do Faustão. Caramba, temos todos os grandes craques aqui na partida. E aí? Claramente o impedimento aqui. Eu não sei nem o que eles tentaram fazer aqui. Bandeirinha já bateu o olho e levantou a bandeira lá no campo. Mas o certo seria deixar o lance correr e depois analisar no marco. Sim. Coisa que não aconteceu. Demora um pouco para se adaptar novas tecnologias, né? Exatamente. E acaba o primeiro tempo. Aqui nós temos nove chutes a gol pelo Brasil e três chutes a gol da Argentina. Lembrando que dois desses chutes a gol vieram logo nos primeiros minutos de jogo. Mas futebol é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. É. Eu amo esse esporte. Eu já, por mim, acabava com isso aí. Hoje a Carminha vai matar de geral. Hoje a gente vai descobrir a Ruth e a Raquel. Só os personagens. Que isso? Que isso? Afasta as águas. O gol. A bola aí acabou atingindo um torcedor. Espero que ele esteja bem. É. Vamos esperar o final do jogo, né? Para poder analisar melhor. O Gomes está sempre na área, né? O Gomes é um jogador versátil. Pode estar ali, aqui, na direita, esquerda. E que falta? Olha isso. Isso é cartão. Isso é cartão amarelo. Eu acho que tem que ser vermelho. Não pode. Eu acho que o Gomes é um jogador que ele deve estar cheirando bem. Porque ele não sai da banheira. É, exatamente. Se fosse a Argentina, seria o ganador. E o Redonda aí. Redonda, chegando o alerta. O alerta é um cara que ele nunca dorme no ponto. Nunca. Jamais. E esse cara não podia estar jogando hoje, porque hoje é sábado. Obrigada. Mas o que é isso? O que é isso? Agrentino, os narradores aqui. Espera aí. Vamos tirar ele aqui da sala. Olha só, meu. Argentina tenta, mas não consegue. Costa um jogador que você só tira a bola dele e ir pela frente. Esses irmãos... É, provavelmente que sim. Aleu. E Aleu, será que é a chance do Aleu? Nunca critiquei. Nunca critiquei o Aleu. O Aleu... Nunca critiquei. Jamais, jamais. O Aleu estava até bem, mas o Aleu sempre foi o melhor na partida. Ele sempre se destaca. Ele se destaca. É o nosso menino. É o nosso menino. Vai levar para o cinema? Dá para levar. Olha o Santos. Guardilha. Forte o jogador que vem sempre com força também. Sempre, sempre. O Aleu. Nossa inclusão. E aí? E agora? Esse contra-ataque? Olha o Cícero aí, ó. Vamos domingo. É. Hoje ele não podia estar jogando. É. Aí o Heitier. Vamos, vamos. Olha lá. E aí? E aí? Ninguém segura. Ninguém segura. Confiou demais no chute. Confiou demais no chute. Parouca. Olha o Roca. Olha o Gomes. Esse é fantástico. Esse aí. Dois gols já na partida. É um monstro. Meu menininho. Ajei ele aí. O jogador. Eu acho que os jogadores começam a ficar cansados. Começam a agredir uns aos outros. Mais um gol. E virou passeio. Lá vem eles de novo. Respeito zero. Não pico se a marca de chance aí não vai dar valido muito pra mim. Quem disse que ela não tá? É. Realmente é uma partida... Parece aquelas partidas de youtuber, sabe? Que não vale nada. Os caras não sabem jogar bola. Meu Deus do céu. Amigos do Romário contra amigos do Neymar. É. Esses caras tudo grosso. Quem é o Neymar perto do Gomes? Olha só que esse cara vai. O juiz tá deixando muita coisa passar aqui. Clássico, clássico, como é um jogo desse aqui, o juiz tinha que estar um pouco mais mais em cima pra evitar esse tipo de erro de entrada. Amarelar dois no começo do jogo pra evitar violência. Pergulhar a cara. Todos sabemos que o Will é um jogador que tá acostumado a levar entradas duras por trás. Com muita bola nas costas. E vive contundido graças a isso. Mas hoje ele tá pegando pesado. Hoje ele tá bem. Tá até sentado? Realmente aí nós vemos que a Argentina optou por fazer um jogo mais retrancado agora. Não quer levar mais do que quatro gols. O que é um número aceitável. Só não pode ser 7x1. É uma vergonha. 7x1 seria uma vergonha. Nessa época não aconteceu. Nunca, nunca. Nunca antes na história desse país. Não aconteceu. E agora a gente vê que o Brasil começa a enrolar, a gastar relógio. Gastar relógio. E aí a Argentina aumenta e dobra o número de chute a gols delas. De 2 pra 4 agora. É. Mas tá bom, tá bom. A Amanda tá conseguindo impor seu futebol. Não muito bonito, né? Mas... É, aquele famoso jogou tudo que sabe, né? Sim. Foi. Jogou tudo que sabe, mas um pouco. E fim de jogo! Não faltou vontade. A Amanda está eliminada, se junta ao grupo dos eliminados com o Felipe e a Patrícia. E ainda dá beijinho. Não, eu não saí na mão. 17 chutes. Logo na sequência, todas as emoções aqui do nosso Internacional Superstar Soccer. Próxima partida, Lucas e Jean. Vamos ficar de olho, ver quem será eliminado. Esse embate vai ser violento. Volta aí no Twitter, galera. É o mesmo time? Quem tá com o Brasil? Clássico Brasil e Argentina. Mais um clássico, né? Superstar Soccer. Acabou de acontecer e tá acontecendo de novo. O que é bom? O que é bom? O que é o jogo da volta? O jogo da volta? O jogo da volta, né? É, é o jogo da volta esse. Claramente impedido. Ah, meu Deus. Pedido por um bigode? Então, nessa época eu não tinha um VAR, não, é um pecado, é o Gianni, claramente foi fora a Ifo, é, não resta dúvidas, olha a pena, Ferreira, Vicento, olha o capitale pra cima, vai aplicar um cruzamento, olha só, as pessoas aqui, olha, a gente recupera a bola, vai Fuerte, vai Fuerte, golo, 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 eu torcendo pra gente, achando quero o Gian, tá beleza, vou torcer o Brasil agora, Argentina 1 a 0, Isquerinho, X9, corte golo, olha o Alejo, deixa eu passar, olha o Cícero, eu não sei o que tá acontecendo tem esses times, não, o Cícero ele é de grosso, né, Santos, é berranco, e perdeu pro Santos, tem dois Santos aí, um pro time da Argentina e um pro time do Brasil, aí fica difícil, esse aí é difícil pegar a bola dele, até mesmo o chute dele, é por causa do bigode dele, com certeza, dá pra ver aqui, o tamanho do bigode dele, vamos lá, e olha aqui, o que que é isso? ó, o cara tá pedalando, ele tá tendo uma condução? espero que não, porque isso é perigoso, assim é? tem um Alejo, o Alejo, meu Deus do céu, redonda, olha o redonda, capitale, olha o Lilia Soccer, ele gira pra um lado, gira pro outro, me lembra muito Soccer fazendo isso goleiro, Roca, olha o Roca, o Roca vai com a bola, vamos Roca, o Mormo é muito apelão, pardila, aí tá com a bola, vai costurando, que que é isso? não vale shit aqui, hein? esse tipo de chapéu aqui é proibido daqui a pouco ele vai pro voo, tá vendo o juiz de cachorro? é, não, que isso que é super legal, inclusive, super legal, mas não por favor coitado ó o bigodudo, bigodudo contra o bigodudo esse cara aí deveria estar jogando na Argentina, eu acho que é um espião ó o peso lá eu acho que se você segurar o quadrado, eu acho que ele corre normal olha 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 o som, cara olha Brasil, Brasil eu não sabia disso olha o gol e o Jean tira a carta da manga ali rolou chapéu, Lambretta, Nicolás o o o o o o o o o José Silva, valeu, é verdade, olha só quebrando tabus, vamos ver aqui, o ganhador daí pode se dizer que pode ser o campeão, pode ser o campeão, mas pode não ser também, pode não ser, é isso, desbola todo mundo, parou na área, que isso, goleiro da Silva, o da Silva, o primeiro nome dele é da, o nome do goleiro é da Silva, como quer dizer que Silva é sobrenome e da é o nome dele, então ele é o senhor da, sim, obviamente seja, claramente, a família dele deve gostar muito, é, nossa, a bola ficou parada, mirou o jogador, a vida que segue, enrolando, ó, o som de cor, vamos vendo um jogo sangrento aqui de Brasil e Argentina, mas é o que a população gosta, é, dois chutes para cada lado, fora que está um a um, tabu, tá bom, talvez, tá muito igual esse jogo, vai ser decidido nos instantes finais, talvez até pênaltis, pênaltis é loteria, pênaltis, não é loteria, é para quem bate bem, é para quem bate bem, você tem que saber bater bem, bater com a direita, com a esquerda, tem que saber bater, exatamente, no canto, na bochecha, Olha aí, ó, tá travando, mano, tá fichado, ó. Ah, é esse. Vai ter um amarelo. O que você acha? Um amarelo nesse lance? Dizemente chance de gol. O juiz roubou. Acho que é. E é contra o Lucas, então merecia um pênalti. Agressão. Do nada, Lu. Olha, que pena, ele pegou a bola de novo, pena. Que pena, que pena que ele pegou a bola. Olha isso, mano. Ah, não. Olha isso, velho. Começa as reclamações pelo... Pelo controle, velho. Hardware. Dá ruim o controle pro participante Lucas. Ele tá tentando... Olha isso, mano, olha isso. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Cê é louco. É muita habilidade, ele fica girando, dando rolinho, carretilha, pedalando. Tá horrível esse dia. Mano, ninguém entrou no jogo, ninguém entrou no jogo. O que é isso? O jogo é o gelinho. Não. Caralho, meu Deus. Alguém entrou no jogo ali. É. Começa. Eu acho que tá certo. Tá certa a indignação. Brincar o canhar. Não brinca aí, meu amigo. Tá certa a indignação. Vai Camilo Dias. Vai Camilo Dias. Ô, da Filva. Ó, o Fuerte. A bola sobra pro Fuerte? Não, o Santos. O meio pega a bola. E vai pra cima. Ô, Aleiro. Aleiro, também tá girando. É o controle. É o controle, por isso que ele tá girando. Ô, o lance Luxcolor da partida. Eita nóis E o Mormon calando a torcida Falando que ele é um chorão desgraçado E olha, chorou de novo Chorou, parou O chapéu foi bonito Foi bonito É chão que só o Brasil fazia isso Eu gosto de violência Esse é o Brasil e a Argentina Quanto mais sangue, melhor O cara vem assustando o sangue ao pote Defesa Não Perde uma chanque clara de gol Certo, a bola está no chão Tem que meter o peixinho Tem que meter o peixinho Olha só Foi querer brincar na área, perdeu a bola Olha o contra-ataque no Brasil Olha o contra-ataque no Brasil Segura o contra-ataque É uma estrada criminosa Poderia que quebrar uma pistela Polícia por isso Por sinal, a polícia está vindo Tem que sair de... Caramba, o cara está apelando, está nervoso Olha o fuerte Fuerte entra fuerte na defesa O Lucas é muito fominha Ah, meu Deus do céu O personagem ali, ó Perango Está difícil Alejo Olha o Alejo Olha só Ah, foi normal Se fosse no FIFA, errava também Normal É problema de dar uma pessoa que está jogando mesmo Tem vezes que não dá Onde todo não ajuda Ainda é com controle assim? Eu acho que falta no Brasil É aquela carretilha Que ele gingado Diferente Olha, pode ser o último ataque Pode ser o último ataque Tocou o Alejo 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 Oh, meu Deus, Alejo Gafia Nos instantes finais aqui Eu acho que... Não dá tempo ainda do gol da Argentina De olho no lance De olho na bola Olha só, Argentina De olho no fuerte Argentina Perdeu a bola Goleiro da Silva É, é, é 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 É mais fácil chutar pra frente É, 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 é Acabou o juiz Não, não foi impedimento Ah Eu acho que o juiz tem um critério muito bom Eu acho que o juiz não sabe regular o cronômetro Não Não, eu acho que ele... Ele olha... Na hora que ele quiser ele olha de novo Ah, eu acho que é assim Vamos dar tempo dele fazer gol Nossa, velho Tá muito boa, velho Acabou? Boa 1x1 Vamos pra prorrogação da Copa do Mundo aqui Primeiro empate Vamos ver no que vai dar A Argentina Deitou em cima do Brasil O Brasil nesse segundo tempo não deu nenhum chute Nenhum Por que aconteceu isso? Porque eles não surtaram a bola Eles não chegaram na área Não tiveram oportunidade E agora 1 minuto 1 minuto de prorrogação 1 minuto de prorrogação E o Lucas já chorou E o Lucas já chorou E já chorou E tava impedindo Mas o juiz não vai dar Porque é ladrão E remoto Rolou 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 Lateral O cara da carretilha Não vamos duvidar do cara, né? Ah, eu duvido, gente Fafatirou Saúde É, então Olha o Cícero O Cícero na marcação Agora é o Paco Agora é o Paco Paco Vai empacar o jogo Meu Deus do céu Olha isso, mano Olha isso o quê? Olha, ele deu Ele deu uma bicicleta pro gol dele Porque é isso que acontece Se a bola tá no chão Você dá uma bicicleta Lógico Pro seu gol Óbvio Olha o Brasil Eu sou o Brasileiro Perdiu a bola Ó, tem os caras lá que estão Tem jogadores que estão Gorfando no campo Que nojento É, não, tá certo Se perder é noob E se ganhar é hack Gomes Craque do time Olha só Boa juiz Vai pros golpensão E continua sem dar um chute No gol, Brasil Por que você acha Pra vender um chute no gol? No segundo tempo Até a progação Nenhum chute no Brasil Mas carrinho tá dando Não, o carrinho tá com medo solto aqui É mais fácil que levar uma prorrogação Uma loteria Quando loteria você jogou na Mega Senna? Eu ganhei Ah, é Ganhei Não ia falar não Tem um cara dançando ali Que isso? Olha o outro expulso O chão Não? Deveria ser expulso É argentino Tem que expulsar Tem que expulsar O argentino Tem que entrar no campo E ser expulsado Olha o cara Gorfando ali Que isso, jogador É o Messi É o argentino O argentino é Dessa O outro tá cheirando Tá vomutando Gomes Gomes é craque Esse fez a diferença No jogo passado Alejo Alejo Olha o gol Olha o gol Gol Minha pequena Eva Boa Jean Boa Jean Conrogação Põe ele no lugar dele 24 segundos Põe ele no lugar dele É o juiz É o controle O cara tá horrível Aaaaaa É o juiz Não Pode chorar Pode chorar Pode chorar Ô louco Agrediu na cara dura o cidadão Foi querer Deu o carro No campo Perdeu a bola Eu acho que o Contor deve estar com defeito mesmo Porque Dá muito A reclamação Amanda Patrícia O que? O Fefo Olha isso aí Olha E o choro A lágrima está caindo Olha lá O cara tá vomitando Até brasileiro vomitando É ressaca E mais um jogo E eu ia apostar no Mormon E deu o esperado O Brasil sempre ganha O Brasil sempre ganha Ganha o primeiro jogo Ganha o segundo jogo Até o próximo jogo meus amigos E tchau tchau E começa mais uma partida Aqui agora das semifinais do International Superstar Soccer de Lush Temos aqui Mogli contra Daniel O Mogli escolheu o Brasil O Daniel escolheu a Bulgária Que é um time realmente muito estranho para se escolher no futebol Você não acha Amanda? Eu acho Não Deve ser um time mais fraco que o Brasil Mas Já que ele se acha tão bom assim Para ganhar do Brasil Então Vamos ver o que vai dar Não Ou foi o Daniel que escolheu Já que o Daniel se acha tão bom Desculpa pessoal Desculpa aí Para ganhar do Mogli Então Vamos ver o que vai acontecer Agora eu estou torcendo para o Mogli E vai lá o Brasil Está atacando no seu primeiro ataque Chuta e pega o goleiro Rosinha Popob Popob pega o goleiro É laranja não é ou vermelho? É vermelho E lá vai a Bulgária Slavikov Slavikov Deve ser O Daniel tem descendência bulgária ou não? É russo É o que? É russo? Ah É E aí Brasil toca para frente Lá vai o cabelinho Tocou Tem um calvo? Calvo ou rouba a bola? Acabou o tempo agora Eu vou o tempo Lateral Vamos lá Lateral Esse jogo está parado Zero a zero ainda Não sei o que está acontecendo Vai para cima Brasil Vai para cima Tribula um Tribula dois Vai chutar Opa Pega Popov Já vai Dimitrov É o Dimitrov Dimitrov Tem tudo Trove Juremcove Juremcove É tudo OV no final Bulgóve OVNI Kostov Juremcove Juremcove de novo Ascove Dimitrov Dimitrov Vai Brasil Al Gomes Al Gomes Vai Botev Botev O que está com o controle ruim O que está com o controle ruim aí? O Daniel O que está com o controle ruim? O que está ruim? Ah não, entendi Está vendo Por isso que é perdido Já vai cabelinho Já vai cabelinho Oba bugalha Bugalha atacando Toca um Toca o outro Vai para cima Nossa Que toca foi esse Bonitaço Só na humilhação Vai bugalha atacando Bugalha chuta Nossa E a bola dança Na frente do gol Ninguém pega Jogadores estão tensos aqui Suando frio Na bugalha Quer fazer um gol contra Talvez Brasil pega no contra-ataque Será que sai agora? Vixe Maria Chutou É gol Do Brasil Do Brasil Foi uma falha Foi uma falha da Bugalha Bugalha entregou a bola para o Brasil Foi por isso que eu levei 4 gols Realmente é um gol Bugalha vai para cima Nossa senhora Está mais perdido Que o cego tirateio Não é beleza Bugalha tenta atacar Vai tentar o empate Driblou um Vai para cima Vai cruzar ou não? Cruzou Cruzou para ninguém Jogou para o câmera Tiro de meta Tiro de meta cobrado Nossa Agora que eu percebi Que a sombra da bola É um quadrado Nossa Realmente Isso aí Mudou Mudou aqui O andamento do jogo Agora Realmente Realmente O Brasil pega a bola Sai sozinho Tem probleminha mental Esse jogador Vamos Bugalha Corre para buscar o empate Calvinho Tocou para o Milakov Tocou para o Askov Uuuuh Foi uma boa tentativa Slavikov Julenkov Gomes É gol número 11 Roba Botev Tocou para Zhugov Zhugov atacando Roba Beranco Beranco tocou para o Alejo Vai Alejo É isso aí Robou Dimitrov Tocou para o Jirenkov Que tocou para o Slavikov Benev Atacando Pela esquerda Vai Foi para dentro Nossa Um carrinho Rasteiro Boa Tocou para ninguém Throwing Throwing Ponto frio Quem não comprar vai para puta que pariu Pode falar palavrão Pode sim Playflok pode já No Youtube pode? Sei lá Playflok pode já Playflok Está mais conhecido como Brapto Está tirando uma soteca Está tirando uma sotequinha Não aguentou perder Foi lá cheirar no quarto Muito bom 1x0 1x0 O jogo está acirrado A Bulgária está fazendo frente ao Brasil Olha lá a Bulgária Fazer embaixadinha Gol É só da obrigação Fair play Fair play Não é legal eliminar os coleguinhas Vai Brasil atacando o Brasil Será que vai rouba a Bulgária? Tocou para trás No desespero Está todo mundo desesperado Brasil Vai Bulgária Na defesa Saindo Buscando empate Será que vai ou não vai? Eu acho que dá Tocou para o Olha o Calvo Vai Calvinho Vai Calvinho Vai tiozinho Opa Brasil Novamente Bulgária novamente Jogou para o Brasil Sozinho Brasileiro Tentou driblar É gol Mas foi bonito esse gol 2x0 Brasil 2x0 Será que tinha um problema no controle mesmo? É Eu vi que você veio rapidinho para o outro ali Só vai Bulgária Ainda tem tempo Ainda tem tempo Dá para empatar Bom Temos um controle amaldiçoado aqui Vai Brasil Número 11 Tocou Driblou Jingou Sambou Cagou É o terceiro Mas o que? Mas o que que é isso? O que que está acontecendo aqui? Matou no Matou no peito da cabeça Que bonito Temos ali um problema de relacionamento entre Renato e Daniel neste momento Vai Bulgária Vermelhinho Vai para cima Roba Brasil Está difícil aí um chute da Bulgária né? O Brasil rouba e vai para cima Aí vai Brasil Vai para cima Tocou Chutou O que que é isso? Mas no ângulo Vem o louco O louco O louco Todo mundo é louco Está todo mundo louco Popov Popov Todo mundo ove Popov O melhor é o Júri e o Kov O Júri e o Kov Smirnof Smirnof Falta no careca Tocou Tocou para frente Driblou Virou Tocou Chutou Tocou Vai Brasil novamente Será que vai rolar o quarto gol? Será que vai para o quarto? Ô louco Ô louco Não rouba Popov A Bulgária não consegue fazer um chute Como é que pode isso minha gente? Olha Não sei Ela vai para o cara lá Chega no meio de campo O cara perde a bola Não dá para entender o que está acontecendo Kleber Machado Falta? É falta É falta O jogo já está sendo Já não tem mais drible Já está roubando Jogou para fora Fair play Está uma zona esse jogo Não tem mais O que está acontecendo Sempre Sempre O que aconteceu Não sei o que aconteceu Nada aconteceu Não sei o que aconteceu Você colhe o que você planta Você colhe o que você planta De Tazos de Amanda Vai Bulgária Um chutinho Um chutinho Bulgária Vai, vai, vai Boa Bulgária Ai Uuuuh Pênaltis 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 Vou boogar Lá vai o Calvinho Pô, boogar Brasil novamente É, está uma brincadeira Está para entender nada Está até difícil de narrar A bola vai lá Vai para cá E a longa 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 Vai para cima Vai para cima Ô louco Eu acho também Ô louco Ô louco 4x0 Mas o que é isso Está parecendo o William Amanda O que é isso Olha Me disseram que Amanda chutou mais para o gol Eu só ouvi falar Errou melhor Ô louco 4x0 É mancada com a Bugari Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o que isso O que é isso E a 0 minutos E agora tem mais uns 30 minutos Ô louco Bateu a cabeça na trave Vai Brasil Será que sai o quinto? Dá tempo de sair o quinto? Vai ser pior que a mão Vai ser pior que a mão Ô louco Bandeirantes 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 Ligadona em você Tem um time que tem muito a conquistar ainda Mas dá para ver aí que está no caminho O dele está felizão Nossa os caras já estão fazendo falta Matando a galera Tem um cara com arma no jogo Olha o louco Está brincando já Quem machucar Aí não pode Aí não pode Que coisa feia Que coisa feia E realmente o jogo não acaba Acabou Acabou Parabéns Mogli Foi um ótimo jogo Até o próximo jogo galera Um abraço Estamos aqui na semifinal Agora Já ligeiro Já foi para o último controle Agora o Norman vai se fuder com esse controle Cheio de bug pra cara Está com você? Vai se fuder Então é você que vai se fuder então Estou torcendo para o meu amorzão Ah que nojo Meu amorzão você está com qual time? Com o branquinho Qual que é o branquinho? Qual que é o branquinho? Mas qual que é? O azul é o Jean Tá mas qual país que é? É Inglaterra e Argentina Não eu sei mas Não coisa? A Inglaterra é o Mormon É o Mormon É o Mormon? É É isso mesmo Agora que está com a bola a Inglaterra Inclusive Vai lá amorzão Dá pra ver que o comentarista está torcendo para um dos competidores ser completamente fora das regras Valderrama Aê Nojento 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 Jogo sujo Jogo sujo Jogo sujo Jogo descomprado Você deu branquinho Foi você que deu a falta É mas foi mesmo Rudel 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 Ai não dá Eu já não tenho a mesma ideia de como é que bate uma falta Não tem jeito Infelizmente É não sabe o que está fazendo Está completamente perdido Na semifinal tensa Semifinal difícil Nossa Dá pra qualquer um ter cabeceado nessa mas Melhor passar Melhor deixar quieto Fair play O Plat Plat tocou para o Santos Santos tocou para o Rerieti Rerieti tocou o Pena Pena alerto Abriu a direita Ih agora não sabe o que faz redonda Ih não sabe o que faz mesmo Está perdido Está perdido Está perdido Já me perdi Eita porra É só no carrinho É só no carrinho Foda-se Ih ela vai sobrar bola para o goleiro ainda aqui Fuerte Fuerte Não é cara Plat Os daqui Santos Pena Esse está mais fácil que o outro Nossa Nojento Nojento Jogando nojentamente O game of life do Scorpions Não se esqueça que Você colhe o que você planta Então se você está jogando sujo Olha o que vai acontecer com você Ah louco Não Aí não Desse jeito Desse jeito vai ficar difícil Está muito ruim Desse jeito vai ficar difícil Muito ruim Nossa Só a dominação mesmo Olha o Jean aprendeu Sem querer ele aprendeu a jogar Nem acredito Nem acredito Nem acredito que fui eu que ensinei Nem acredito nisso E vai tomar um gol para ficar esperto agora também Vai lá amor Ui mentira Ninguém pegou Tinha um paredão Um paredão invisível Um paredão invisível Caralho Caralho o goleiro estava 10 metros longe Vai lá Ai Ui não sobrou Está ruim Está ruim Não está ruim É você que está ruim Você que está ruim Você que está ruim Você que está ruim Nossa Agora Ih Vai ter replay 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 Nojento Carretilha Carretilha Olha a carretilha Foi aí Foi Pega para frente Só segura para frente Nojento Vale dois Vale dois Vale dois Vale dois Assim vale dois Uma zero Ah é Caralho E aí E aí Agora é festa E aí Caralho Vamos respeitar Caralho Caralho Conheceu hoje Não está respeitando Vamos respeitar Porra Caralho Cinco chapéu Chapéu não ganha jogo Vai tomar um gol de bicicleta Para faz perto Tocou bem Tocou bem Adiantou Tocou bem Ah Nada Cartão vermelho Cartão vermelho Na frente Na frente Na frente Cartão vermelho Não de falta Ela não sei Não tem nem ideia De como é que faz Não sei se tem que segurar O L1 Isso Vai jogar para trás E caralho Eita porra Rodopiou 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 Ah amor Quis fazer muita graça Ele que deu Vai lá É só chance A bola está grudada No pé deles Eita o goleiro pulou Caralho Chutou em cima Do próprio boneco Lance do gol Lance do gol No seu escante Na sua área Lance do gol Ai Perigou 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 Retoma a defesa Está retomando a defesa Para ver se compõe Não compõe Ai Que pena Ah vai Chapéu de novo Jean Está manjado Está manjado Esse chapéu Jean Está manjado Esse chapéu Se der chapéu De novo Vou dar bloco Aqui Eu vou travar Vou dar pausa no jogo Ih Eita Caralho Não tinha ninguém Só você Sozinho Sozinho Infelizmente Não contratou certo Está aí Meu Deus mesmo Digo eu Meu Deus digo eu Ai Ai Não pode fazer isso Jean Já fez duas vezes A próxima é eliminado Viu Ah não Não é possível isso Mano Ih Chegou Chegou hein Chegou hein Não Não chegou nada O bom que os caras abandonam Os caras estão em cima da bola Eles abandonam a bola mesmo Foda-se Agora vai o Vasquez Aí não Aí não Aí não Aí não Merece tomar um gol de contra-ataque Só porque fez isso Na moral Não Que isso Foi ridículo isso Foi ridículo Ridículo Vai tomar um gol agora Para ficar esperto Só para se situar Só Eita Fugiu 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 Quem foge Quem foge Se fode Ah Jan Não é possível Né Véio Ganhar Esse negócio Ele burra Esse tema Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha Ué Esse filha puta aqui A gente jogava de gol pra igual Com ele Dá Hã? Nem como Vai lá Vai ganhar Esse filha puta aí É Caralho Pô Você está abandonando a narração Véio Pô É Vou lá Foda-se Caralho 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 Foi mal Foi mal galera Felizmente tive um problema técnico aqui Minha esposa está Enjoada Graças a um bebê Que a gente está esperando Mas vamos seguir agora em frente Eita Tô com errado Que isso Que isso Brincou Brincou Não Brincou Vai tomar pause Brincou É pause É pause E está empatado Está 2x2 esse jogo Vai se fuder Vai ficar tocando para atacante Ah não Sozinho não Sozinho não Não merece Sozinho não merece Merece perder Merece perder Não Ela está É Deu a cabeça Já tomou Caralho Não dá rebate Não dá rebate Ah olha isso mano Me dá raiva Esse negócio Que está fazendo Olha isso Ô louco Não tem pênalti Não tem pênalti Está sem pênalti o jogo Está programado Sem pênalti Então a programação Que é feita antes do jogo Ei Caralho A mulher aqui Te desmentindo aí Para você ficar esperto Ah se fuder Tinha 3 Não tinha ninguém Você perdeu a bola sozinho Que você é um lixo Pelo menos um Pelo menos um amarelo Ele conseguiu Já está bom Vai voltar para casa Com o quarto lugar Bem Quarto não É Vai disputar ainda Vai disputar o quarto Caralho O que é isso Que absurdo Que absurdo Boa 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 Jogou bem Agora é Já fica aí Você e o Daniel 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 Tem que se despedir Caralho Eu sempre também Caralho Eu me despedi Aí está valendo aqui Está gravando aí Daniel e William Está gravando? Está de comentarista Jem Vamos lá então Partida da Quarta e finais Agora? Quarta e finais? Não, não, não Terceiro e quarto lugar Terceiro e quarto lugar Semifinais Semifinais não Também já foi Daniel e William Quem que está de Quem que é a Argentina Aqui? Ah Daniel pega o país Aleman Aleman Argentina Camisa sete Domingo Bateu no ângulo Mas nada Deu emporra nenhuma O que tem a ver Esse verde Da Alemanha Alemanha Verde Não vejo Caraca Mas quer fazer Olha só Quer dar Fazendo o truquinho Para humilhar E não pode Argentina invade É o gol Vai lá Vai lá Um jogo Extremamente cadenciado Muito fácil de jogar Você aperta o botão O bonequinho vai Tranquilamente Argentina agora Fuerte Boque jogador famoso Alemão Kanhardt Ninguém nunca foi registrado Na Alemanha Com esse nome Miller jogando São Paulo Miller jogando São Paulo Boque cerveja Nossa senhora Nossa senhora O goleiro Deu uma demonstração De Krav Maga Agora Conseguiu fazer Capitale Nunca ninguém registrado Nesse nome Com a Argentina Mas Está valendo Olha só Uma obra de arte Só que não foi gol Alemanha ocidental É o Daniel Acabou Acabou de humilhar Aqui Camisa 9 Kanhardt O famoso No Inelé Coloco Golaço No meio De um monte De Argentina Parecendo a Copa De 2002 Não sei se teve O que foi Escolheu errado Calço Escolheu mesmo Mas tem uma mudança De regra No final Argentina fazendo graça Querendo enfrentar Quatro de uma vez Mas é fácil Está fácil Redonda Buscando Para a linha de fundo Traz para o meio Mas não quer chutar O negócio É se divertir Goleiro Wagner Wagner Que joga pela Alemanha Mas nasceu no Brasil Lá no Moarama Tem um cara Boca Que não tem Tem um Boca Que não tem Chamado de Traficante trans Agora o Pena Que dá Oh louco Olha o gol Caraca Empatou Quem não acreditava Agora uma análise Filosófica Sobre o jogo Willen Levin Não dá para fazer gol Tem que ser Do rebote Vamos para a próxima Aqui Alemanha Agora Se é que toca Para Conhert Toca para Gunter Gunter do Conhecido pelo Hora de aventura Como pinguinzinho Clahaud Strans Strans Está na moda Mas tirou no chão Deixou no chão Aí o Santos Santos é time de verdade Pena passa para a redonda O que quer dizer Tentou Miller Jogou no São Paulo Caraca O juiz mandou um amarelo Porque não houve morte Se houvesse morte Era vermelho Se tivesse matado Era vermelho Que lindo toque Vai pegar Vai pegar Pegou E não foi foda Nossa Agora pode jogar assim O cara toca para trás E ele mesmo pega a bola Está certa a regra do futebol Desse jogo Muito bonito Gunter continua Procurando o regelado Contra a porra Não ama Domingo Passa para a segunda KKKK Domingo toca para a redonda Capitale Meu Deus Capitale Oh meu Deus Vai Lance do gol Lance do gol Esse juiz aí está comprado Esse juiz Claramente nasceu na Alemanha Claramente nasceu na Alemanha Chucrutis é o nome dele Ele vai trocar um seio Que está triste Steven Seagal doente Ficou magoado E o CIEC também está tristinho O Hulk está pulando Mas não joga nessa área Não é zagueiro Mete o Hulk lá Que está vivo Tem o CIEC também ali Tem o CIEC Manda qualquer um Isso aí é melhor O LACMA parece ser goleiro Deveria ser CIEC por Hulk Famoso jogador da Alemanha Ocidental Lutou na guerra Lutou na guerra Lutou na segunda guerra Lutou na guerra O Domingo também Ninguém chamou Ninguém deixou O pessoal é tudo transfóbico Aqui Vamos embora Hulk Para Canhert Gunter Clarho Gunter Número 6 Canhert Alerto Sempre alerta aqui Olhando Redonda Pega a bola Vai para frente Toca para Fuerte Vai lá amor Vai lá Basta você pegar Uma palavra Em Harrington Vai lá Vai lá Vai lá Redonda Faz um passe Para ele mesmo Famosíssimo Passe para ele mesmo Capitale Vai para frente Agora é hora do gol Hum O cara pega de nuca Isso é uma técnica Que só no internet Você conhece Clarho Continua Interceptado aqui Redonda Recebe a bola Clarho Atrás Intercepta Clema Passar para Strans Strans para Boc Canhert Com o Domingo Domingo passou Chega a costa E tira tudo Alerto Manda para Pena Pena sai correndo Descobri Que vai para o gol Sozinho Faz uma graça Passou todo mundo Será que é gol? Não para o goleiro Não para o goleiro Não para esse goleiro Que não perde uma Não para o goleiro Que tem Tem a defesa Do Mude Ares Tem uma parede invisível Que bloqueia Mais bola Então os trans Transsexual Troca para Canhert Canhert continua Olha o gol Olha o gol Cara mas pega com graça Ele dá uma levitada No ar o goleiro Boque Corre para a vitória Canhert Canhert gira Santos Sempre Santos Vai o Pena Toca para Fuerte Será que agora Desempata? Uh Ele chuta para cima E a bola desce Para o peito do goleiro Lateral Miller na guarda Pulou Tentou tirar de cabeça É muito ousado Esse Miller Peixinho Capitale Capitale Iniciale Vamos lá Caraca Tá muito bosta É Redonda Passa Não redonda Boque agora Caraca Canhert Agora é hora da virada Virada não é Da virada né Quem fez o gol primeiro Não me lembro Caraca Agora Olha agora Olha aí bicho Brincadeira meu Às 7h45 da noite Pena Toca para a redonda Redonda para Fuerte E agora é o gol O gol da virada Sempre alguém está virando É um a um Eu não sei quem fez o primeiro gol Isso aí Pode bater Que o jogo é O jogo é viril Mas não deu certo Mais bonito se desse certo Mas foi lá Capitale Vai chutar para o gol É gol Não se tem dois goleiros Que é o gol E o zagueiro Que está ali Pena rouba a bola Um jogo desesperador Que ninguém Eita pênalti Opa Agora sim Bulgara Bulgara não Eu sempre vou fazer o gol Eu sempre vou fazer a brigada Que é verde Olha Não tem um gol Não tem? Eu quero a boca Ele vai para a minha É parece Tá nervosinho? Tá? Eu tô A Argentina vai arriscar Mas deu de graça para a brigada No fair play No fair play No fair play Deu para a Alemanha O cara fala Agora Lateral A lateral que sai o gol É dessa lateral que sai o gol Olha o pênalti Passou para o Domingos Olha Assim acaba o primeiro tempo Acaba o segundo tempo Primeiro tempo da prorrogação Jogadores muito animados A Argentina deu o dobro de chutes do gol Mas o que importa é a eficiência É fazer gol Não importa se você chuta quatro vezes Faz dois gols É, o Boc O Boc está tristão Olha Pessoal tudo em depressão Porque perdeu a guerra Agora a Argentina Vamos lá Fuerte vai em direção A linha de fundo Todo mundo acha que vai Esse é Fuerte O jogador é bom Clayman Para Ritter Ritter Hitler Hitler na Alemanha Hitler na Alemanha Não pode jogar Só gente boa Só gente Oh louco Começou tudo em Hitler E acabou o que? Vasquez Estranz Estranz toca para a Hilke Hilke toca para ele mesmo Tentando enganar o jogador Vasquez Mas não consegue Vasquez tem que ir de 100 e... Redonda toca para Fuerte 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 passou o primeiro Passou o segundo Não, passou ninguém Não passou nada Oh, o que é isso? Podemos ver uma fusão Ali um golpe Ali um golpe de capoeira Mostrando a capoeira argentina Que isso? Capoeira argentina Gunter Esperando o regelado Vamos lá Gunter Redonda passa para Fuerte Fuerte mostra que chuta bem no jogador Do adversário Vamos lá Gunter Half time É só um minuto de jogo Rapidamente Vão ser os primeiros Agora sim Metade dos chutes ao gol Oh louco meu Será que entra Pablo Vittar No jogo agora ou não? Não, só o Vittar vai entrar Ah, mas não assim Depois ele vai para a final do Vittar Hill Morelli Daniel tem torcida organizada Para o Daniel aqui Daniel que foi Que é russo E jogando com a Alemanha Que invadiu a Rússia Tentou Só para poder humilhar mesmo Viva a história É, parece que a Daniel e a Alemanha Conseguem roubar a bola Com o Cunhart Fazendo malabarismos com a bola Aí, aí é difícil Opa O que é isso? Sai que O juiz ainda fala Futebol é para homem ali Deu para ouvir daqui Deu para ouvir daqui Que isso? Passou no fair play Passou no fair play de volta Para o jogador Nossa E ali está Acabou 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 Não 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 Ainda dá para virar 20 segundos para virar o jogo 20 segundos para virar o jogo Nossa Alemanha derrubando a Argentina E, 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 e Chegou A Swashka já começou a serguida Ah Está no espalma De merda, hein Agora vai segurar até lá Ah, bom Não pode segurar não Safado 5 segundos 2 segundos Agora na prorrogação, amigos Olha o Miller aí Jogando no São Paulo Hitler Hitler, não Hitler Gunter Dória de Aventura Redonda Acabou E assim Daniel consegue Que lugar? Quarto lugar agora? Quarto lugar é isso? Terceiro lugar Terceiro lugar Terceiro lugar Terceiro lugar Beleza Está valendo Agora, espera aí Está Vai Está gravando Está gravando Está gravando Está valendo, caralho Foda-se Agora a grande é o final Vai tomar no cu Agora a grande final É Mogli E Jean Quem que é? Alemanha? Quem que é? Alemanha Provavelmente Pelo racismo É o Jean E E a Itália É o Mogli No Toma Toma Itália é o Jean A Alemanha é boa Vai Mogli Mogli lá Essa é a final, galera Final do Internacional Superstar Só que é o Deluxe Não é o Deluxe Ou o negro Não, o Deluxe E é outro Desculpa a todos aí Bom, o Jean está brincando com a bola Zapa Tocou para o Kaliuto Kaliuto Ih Não pegou O que eu quero ver nessa final É se ele está tranquilo O Jean Para fazer a carretilha Entendeu? Eu quero ver uma atrás da outra Nossa senhora Fair play Fair play Assim como ele humilhou o Willian Eu quero que ele humilhe o Mogli Lá, lá, lá Vem lá Quando ele começa a ficar retardado assim Lá, lá Lá, lá Lá, lá 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 Ele fizer o gol agora Lá Lá Eita porra Brincou com a sorte o Mogli agora Lá 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 Brincou com a sorte Brincou com o pênalti agora Agora se fodeu Ih Ih, virou Nada, nada Não, não Ih, tem uma mulher jogando, velho Tem, tem uma mina jogando É a Tiffany É a Tiffany É a Tiffany Ih, atrasou ali É a Tiffany do vôlei É, caralho É o Transt Os caras estão tirando onda na final Ah, os caras estão brincando Está brincando, merece os dois Tomar menos um, os dois Tocou pra trás Ih, agora fodeu Agora fodeu Ih, agora o Galfano Agora o Galfano Agora é pra Galfar Agora é pra Galfar Não, não dá, não dá O Kohl é muito melhor Klammann, Kohl É Gunther Da Alemanha É o Hitler Kunert Temos aqui um narrador que pronuncia os nomes como eles são O que é isso? Não, aí está brincadeira Aí o Jean merece tomar um vermelho Por causa disso Tá acima Ih Temos ali o Jean aqui no intervalo Estava estudando Mortal Kombat Pra ver se consegue alguma votação maior Estudando o combo Isso não se faz Toma essa 1x0 Sem o goleiro expalmar, velho Isso é milagre, velho Isso é milagre, velho Isso é milagre, velho Nunca ninguém vai fazer Nem o dono do Nem o criador do O Ed Boon do O Internet O Internet vai fazer o Kohl de Falta nesse jogo 1x0 1x0 O UFC não é mais Internet Não é mais internet no Superstar Soccer O UFC 3 Quem machucar mais ganha Já, pô Já, pô É a do... Nossa senhora Olha o louco O tri mundial da Itália Será que vai dar a Alemanha? Ou seja, a Mogli? Nossa senhora A todo mundo perdido Eita, tocou errado Tocou errado Tocou errado A Alemanha vai pra cima agora No contra-ataque Ixi Maria Ninguém pega Ninguém pega o Gunex O goleiro voou nessa, velho Não, o goleiro foi devagar Ele pegou devagar O goleiro é esquisito Nesse jogo o goleiro é esquisito Olha a mina Olha a mina Vai pra cima a mina Pab Olha o Pab Quem não lembra do Pab Nossa Que isso, nojento esse Pab Caralho Costurando Costurando Ô louco A bola tá presa no jogador Ó, o Janja tá perdido já Tá dando carrinho no nada No... No coisa Eita, nojento Olô É pinball, é pinball, é pinball, velho Tá achando Lembra É pinball do Windows Lembrando que no internet do Superstar Soccer O juiz pode acabar o jogo agora Sem esse escanteio Nunca duvide No meio da cobrança aí Tô louco, tô aqui esperando Caralho, o mal que tá brincando ali, velho Tipo a mina do banheiro Tá parecendo a mina do banheiro Ele tá parado Ele tá parado Tipo a mina do banheiro Três chutes contra dois Tão bem, tão bem O jogo tá bom O jogo tá bom Ai, gente, já é o horário Não, cara O jogo tá bom É... não, você... Você não consegue comprar O jogo tá bom O jogo tá bom Certo, você clica no outro caminhão, aí clica no outro caminhão, e ele vai chegar lá. Beleza, fechou. Fechou. Galfano. Rolou, rolou. Caralho, tá monstro, tá monstro. No meio do chute o cara. Tá monstro, tá monstro. Eita porra, perigo, perigo. Caralho, tá bravo, tá bravo. Tá bravo, tem que se fuder. Vai tomar um gol agora pro país perto, tá bravo. Olha o rosto dele aí na webcam. O cara é o webcam? Tirou? Tirou, é webcam. Tá filmando, ó. Um a um, trapaceiro. Usou cheat, trapaceiro. Rolou. O cara tá humilhando, né? O cara brinca com coisa séria. Só que não, tá acirrado também. Tá, tá acirrado. Nada como o confronto do quarto e terceiro lugar. Ih. Ah, certinho na hora. Ó, louco. Todo mundo se matando já. Ó, a mina. A mina, ela acha que joga a bola ali. Ó, louco. Ó, louco. Mas aí, 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 aí tá difícil de... Tá difícil mesmo. Mas foda-se, foda-se. O jogo é esse. Tá bravo? Foda-se. Ixi. Ó, louco. Vários... Vai tomar vários banners. Ah, vai carretira de novo. Ah, vai se foda-se carretira aí. Ah, vai tomar no cu esse carretira aí. Toda hora. No! Matou, cara. Matou. Demorou pra tocar. Demorou. Demorou. Nossa! Nada. Levantou. Levantou. Fingiu. Fingiu. Vem fazer gol daí. Caralho. Aí, contra aí, ó. Ó o Bok. Vou calfando agora, moleque. Aí, não dá. Não dá, não dá. Nossa! Nojento, nojento, nojento. Vai sair o vermelho daqui a pouco. Vai sair o vermelho daqui a pouco. Vai prejudicar. Eu me fudi com o meu vermelho lá. Vou te prejudicar. Puta que pariu, viu? Esse cara é muito humilde, né? Até dói. Mas, na verdade, impera mesmo, nesse time aqui. Não esqueça que você tá no grupo, hein, galera? O grupo mais opinião de todos. Ah, vacilou. 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 Eita, porra. Ih! Colou. A corrogação na final é falando aqui, hein? Ah, não. Ah, acabou! Acabou! O que é isso? Nojento. Vira o jogo. Nojento, nojento. Parabéns, Itália, mandando bem. Caralho, quem diria? O desgraçado vem aqui um dia e vai ganhar o jogo mesmo. Mas não, já tem 20 segundos ainda pro Mogli inventar alguma coisa pra fazer. Ih, inventou! 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 Vai, Mogli! Eu acho que tem mais uns 30 minutos ainda na prorrogação aí, esse bagulho vermelho. Nossa! Agora vai parar tempo pra caralho. Vai fazer falta pra caralho. Cera, cera. Cera. Nossa, que ramelada. Vacilou de pegar a bola agora. Mogli tá brincando. Mogli tá tocando pra trás, caralho. Que isso, Mogli. Vai se fuder então, Mogli. Vai tomar no seu cu, caralho. Sou doente. Tá tocando pra trás, porra. Vai tocar pra trás, caralho. Eita, penalti. Não, não, não. É falta. Mano, esse jogador já tive dois cartões. Tem mais dois. Tem três cartões amarelo. Pode. Três cartões amarelo é possível. Tem três cartões amarelo. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Acabou o jogo, acabou. Não acabou nada. Aí, ó. Tem mais uma ainda, mano. Tem mais uma ainda. É agora. É agora. Aê, boa, Juiz. Não é agora. Parabéns, Lian. Boa, Lian. Boa, Lian. Valeu. Papo e pós. Começamos aqui com a primeira... Ah, não. É verdade. Está testando. Está testando. Patrícia, sabe o botão? Rolândia. Esse é caminho? Isso. Esse toca e tira a bola. Ei, amigos da Rede do Loro. Pode, pode. Pode que pode. Eu e você? Nossa, senhor. Sou eu? É, não. Eu e você. Eu e o abacu. Eu e o abacu. Eu e você. Eu e o abacu. Parabéns, eu e o abacu. Vai, ai, ai. O abacu. O abacu. Dá a tergina, Lô. Vai. Parabéns. Isso aí, Lô. O abacu. Por que não pode? Você não gosta de... O abacu. O abacu. O abacu. Você parou de carregar o negócio? Não. Stop recording.